Posso, postura, postura, vigia, vigia, postura, postura, vigia, vigia Nós não namorar ainda, mas trate de andar na linha Nós não namorar ainda, mas trate de andar na linha Nós não namorar ainda, mas trate de andar na linha Nós não namorar ainda, mas trate de andar na linha Não, não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Nós pega, se apega, mas nunca se assume Nós pega, se apega, mas nunca se assume Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Nós pega, se apega, mas nunca se assume Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Nós pega, se apega, mas nunca se assume Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops, parou, com ciúmes é mais caro Ops, parou, com ciúmes é mais caro Desparo, com ciúmes é mais caro Desço, desço, tira, mas é minha Ei, John Beats, manda pra ela, caralho Astro 01, né 02, eu sou a vagabunda Esqueça, bebê Nós postura, vigia Ô, você, tu é solteira, mas é minha Você, tu é solteira, mas é minha Você, tu é solteira, mas é minha Nós não namorar ainda mais tarde de andar na linha Nós não namorar ainda mais tarde de andar na linha Não, não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Nós pega, se apega, mas nunca se assume Nós pega, se apega, mas nunca se assume Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Nós pega, se apega, mas nunca se assume Não tamo namorando, mas sempre rola ciúme Tói pega se apega, pai nunca se assume Tá me cobrando e eu nem sou seu namorado Ops, parou, com ciúmes é mais caro 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 Desparo, os ciúmes é mais caro Desparo, os ciúmes é mais caro Desparo, os ciúmes é mais caro Desço, desço, tira, mas é minha Ei, John Beats, manda pra ela, caralho Astro 01, né 02, eu sou a vagabunda Esqueça, bebê Esse é o Noite nos Vale do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão